Um tempo pra me sair, soltando na balada Toda linda eu te vi, você no camarote Eu rodando um pedaço, passando um peitinho E invadindo o seu espaço Um tempo pra, um tempo pra, um tempo pra Hoje eu amo, um campeão, um piado Eu quis, faz chorar em pé Sou simples, mas eu te garanto Se eu te pegar, você vai ver Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar, você vai ver Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar, você vai me esquecer Não tem branco, não tem pão, não tem carro O caralho, meu cartão, meu copião E o meu frito vai chorar Não tem bris, mas eu te garantei sem rar Meu bebê, meu bebê, meu bebê Se eu te pegar, você vai ver Meu bebê, meu bebê, meu bebê Não será mais a que eu esquecer Meu bebê, meu bebê, meu bebê Se eu te pegar, você vai ver Meu bebê, meu bebê Você jamais vai me esquecer O que é isso? O que é isso?